Fé de pataná, mas é gostoso O bicho é feio, o bicho é preto, é cabeludo É fedoreto, mas no fundo é saboroso Fé de pataná, mas é gostoso Fé de pataná, mas é gostoso O bicho é feio, o bicho é preto, é cabeludo É fedoreto, mas no fundo é saboroso Minha gente, esse bicho é um gambá Peguei no mato, tô levando pra telar Esse cheiro que ele tem é no cabelo Basta tempero na hora de preparar E põe no fogo de paia Põe o bicho pra telar Depois de peladinho, pega, põe pra cozinhar Capricha no tempero, que o gambá fica cheiroso O bicho fede, mas no fundo é saboroso Ou bicho até mais Obrigado.